Muita de mil animais silvestres foram apreendidos na última segunda-feira em um trecho da BR-101 na cidade de Gandu, no sul da Bahia. Os bichos estavam dentro de um carro em condições precárias. O motorista fugiu. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, durante uma fiscalização de rotina, os agentes abordaram um veículo e encontraram centenas de pássaros e jabutis amontoados nos bancos e no porta-malas, aglomerados também em pequenas caixas de papelão e em gaiolas. As espécies não foram divulgadas. Segundo os agentes, os bichos estavam em meio a grande quantidade de sujeira, sem condição de mobilidade e mal conseguiam respirar. Eles foram encaminhados para o centro de triagem de animais silvestres de Cruz das Almas, no Recôncavo Baiano. Durante os primeiros cuidados, os animais que a polícia fazia a esses animais, o suspeito acabou fugindo a pé. Ele não teve o nome divulgado e a polícia estava realizando buscas na região para tentar prendê-lo. Também não se sabe para onde esses animais estavam sendo levados. Ainda de acordo com a PRF, o homem é reincidente em tráfico de animais e teria capturado as aves e os jabutis no sertão baiano. Essa foi a maior apreensão desse tipo feita pela PRF da Bahia no ano de 2024, que acabou de iniciar. Durante 2023, foram resgatados mais de 6 mil animais silvestres. Aplausos Aplausos Aplausos